Agora, uma coisa interessante também, é quando se vê a primeira faculdade de medicina da igreja, a primeira escola jesuíta interligada à igreja, quando chega a pergunta, o senhor chega a pergunta, Cláudio, por que essa ponta de interligação, a resposta? É porque no passado, lá no passado, os jesuítos tinham a responsabilidade perante a educação e a saúde, eles que administravam, por isso estão interligados. E até hoje é ligada à igreja, à universidade? Hoje não, senhor. Não? Não. Na mesma parte aqui da escola, sim. É ligada à igreja. A faculdade é federal, não é? Ah, anda, vai. A faculdade funciona aqui, funciona lá no campo da Ustra. Aham. A faculdade é de 1893, de novo século XIX. Pode pagar os dois, é débito, mas não é aproximação, tá? Obrigado. Tudo bem, Né? Vem, graças a Deus, na paz. Não é, claro. Ok? Aqui é a pedra fundamental. Da época da construção da igreja. A construção é de 1656. A família, a primeira parte da construção feita pela família Francisco Gil de Araújo. E aqui seria, na verdade, o brasão dessa família. O que está escrito ali IHS, quer dizer Jesus, o homem e o Salvador. Ok? Opa! O... 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 A igreja é essa. Nós temos a igreja, Catedral Basílica de São Salvador da Bahia. O nome de batismo da cidade. São Salvador da Bahia. Um detalhe bastante interessante é que a primeira parte de construção da igreja foi que a primeira parte de construção da igreja foi que estava ali. Ela seria o altar morto. Ela está fechada. A capela morta, como é chamada. Uhum. É a única igreja no Brasil que possui 13 capelas. Nós temos cinco, mais cinco, tem duas lá escondidas que veremos já, e mais três. Um total de 13 capelas. Uma igreja que levou mais de cem anos para ser construída. Como levou muitos anos para ser construída, aqui tem uma mescla, uma mistura de estilos. Nós temos o Neoplássico, nós temos o Bococó, nós temos o Barroco, nós temos a Arte Manuelina. E por sinal, o Barroco, a Arte Barroca, nós teremos as três fases dele, da Arte Barroca, que veremos aqui. A primeira fase do Barroco, do Barroco, da Arte Barroca. O Barroco menos expressivo. Menos expressivo, bem minúsculo o Barroco. Aqui podemos visualizar desse lado a segunda fase da Arte Barroca. O Barroco mais elaborado, mas não tanto exagerado, como essa arte aqui. O Barroco tem essa questão do exagero. Preenchimento de espaços vazios, movimento e exagero. São características da Arte Barroca. Certo. Na parte do coro, o órgão que eu falei para o senhor, que opera, que é o Padre Hansen. É um alemão, né? O sinal administrador atual da parte de visita desta igreja. Sim. Olha o IHS lá novamente para essa gente. Significa Jesus Orme e Salvador. Outra coisa, a única igreja no Brasil que possui dois furtos em pedra de Carrara. Ou mármore de Carrara. Mármore de Carrara. Mármore de Carrara. Tudo em mármore de Carrara. É a única igreja no Brasil que possui essas características. Que é o mármore italiano. Até no final do século XIX, qualquer pessoa podia ser enterrado e sepultado aqui dentro da igreja. Só que no final do século XIX, já partindo para o início do século XX, o Vaticano assim determinou se poderia ser enterrado e se apontado na igreja. A autoridade da própria igreja. O senhor já ouviu falar do Dom Lucas Voreira Neves, né? Ele passou por aqui com uma cebis por penais. E pegou um amor tão grande pela Bahia e pelo povo baiano, que ao saber da notícia que ele seria transferido para a cidade do Vaticano, se tratar de um homem muito culto, que ele seria transferido para a cidade do Vaticano, foi o que ele fez. Ele de imediato pediu para autoridades, pessoas fluentes da sociedade, se ele viesse a morrer na cidade do Vaticano, que ele não queria ser enterrado aqui. Desculpa, que ele não queria ser sepultado e enterrado lá. O contrário. Ele queria ser enterrado aqui. E veio a falecer em 2002. E o corpo foi trazido da Itália. E aqui ele foi enterrado, aqui ele foi sepultado. Ali ele foi sepultado. Ele não nasceu na Bahia, era de Mineiro, da cidade de São João del Rei. É aquela imagem. São Francisco Xavier. Sabe da igreja de São Francisco? Na verdade, São Francisco de Assis, aquele é São Francisco Xavier. E tornou-se padroeiro da cidade de São Salvador da Bahia, devido a uma epidemia de cólera. Uma grande epidemia de cólera, pra época, que matava muita gente. Os devoltos dele, de São Francisco Xavier, simplesmente pediu para ele sanar essa epidemia. E assim prometendo ao mesmo, se a epidemia se fosse, ele se tornaria padroeiro da cidade. A epidemia se foi e o prometido se cumpriu. Ok? Em 1656. 1686, desculpa. Aqui. Que legal, né? Muito legal. Uma mistura de estilos mesmo. São vários estilos. é uma única igreja. Bonito. Uma igreja mais linda do que a outra. É. E toda a arte, todo o trabalho é feito sobre madeira. É isso que eu ia perguntar, se era madeira. Madeira de sede. Eles usavam madeira de sede porque não podiam usar outro tipo de madeira por causa do peso. Legal.